Mais uma carta Te vou escrever, meu amor Para tu vês que eu não estou farta De sofrer o teu rancor Depois de alheires Rasga-se que não me importa Porque eu sou calma E sinto alma quase morta Rogo-te apenas Que deixes essa mulher Porque eu só sinto pena E faz de ti o que queres Vê com quem saiu E eu por ti ainda espero Pois quanto mais eu te odeio Mais ainda eu te quero Volta, meu querido A este amor que trocaste Por outro amor que encontraste E que acabo de perder Volta, meu querido Para eu te ver um instante E um só minuto é o bastante Para eu deixar-te sofrer Tenho, me suplico Por favor, de um beijo teu Que é tudo eu me sacrifico Para tu voltares a ser meu Louco desejo Porque eu já vejo Porque eu já vejo Que antes queres Viver com ela Para seres daquela Que prefere Mas quando um dia Se acabar essa ilusão Desse amor que te corria Sobre uma farsa afeição Ah, enterecida A virar de novo os braços Para te prender toda a vida Na cadeia dos meus braços Ouve, meu querido Vou terminar esta corta Pedindo adeus que ele aporta Em boa hora daqui Adeus, meu querido Recebo um beijo daquela Que mesmo sem gostar dela Ainda gosta de ti Adeus, meu querido Que seja um beijo daquela Que mesmo sem gostar dela Ainda é o nosso querido Que mesmo sem gostar dela